Meus amigos, a gente vai fazer uma colheitinha de morango aqui. Esse aqui é o morango Albion. Olha só que maravilha como é que ele tá. Cheio de moranguinho. Olha só, meus amigos, muito madurinho. Deixa eu mostrar o San Andreas aqui pra vocês também. Aqui que coisa linda, meus amigos. Uma diferença importante entre o morango Albion e o morango San Andreas é essa. Tá vendo aqui, ó. O moranguinho San Andreas tem o mesmo tempo. Deu juntinho com esse moranguinho Albion aqui. Olha só a diferença. A gente deixa ele amadurecer muito até ele ficar quase passado que ele fica com um sabor muito doce, muito suculento. Muito aprimorado o sabor. Já o San Andreas, quando a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Ainda dá pra comer, mas ele tá quase passado, já começa a ficar molinho. Então o Albion, ele tem essa vantagem. Ele é muito mais resistente, ele consegue ficar muito mais tempo no pé. E por conta disso ele fica mais doce, né. A gente consegue comer um morango mais saboroso. A gente quando vai colher, a gente vem aqui, ó. Pega o cabinho dele, ó. Vê da onde tá vindo e corta lá no talo, ó. Esse aqui já foi. Vamos pegar esse grandão aqui. Que tá lindo. Opa. Tomar cuidado. Esse já foi. Vamos ver se aqui polinizou. Tenho certeza se polinizou, mas vou deixar. Vou cortar só aqui, ó. O que é? Fantástico, né, meus amigos? Agora vamos colher do San Andreas. Esse aqui, tá vendo aqui, ó. Olha onde o cabinho sai. Então, olha só, meus amigos, que coisa mais linda. Então inscrevam no canal, que a gente vai estar sempre postando. Dicas de cultivo e atualização do nosso pomário e da nossa hortinha também. Olha só, meus amigos, que coisa maravilhosa. Essa próxima carga deles vai ser fantástica. Olha só. Isso aqui é de um pezinho só. Que coisa fantástica, tá vendo? Aqui é tudo desse pezinho aqui. Agora olha esses outros aqui, ó. Esse outro pezinho aqui lotado também. Esse outro pezinho lotado também. Tá do jeito que a gente planejou. A gente tinha imaginado ficar um vaso redondo cheio de moranguinhos em volta. Vai ficar lindo. E realmente, agora eles estão ficando assim. Olha só que coisa mais fantástica, meus amigos. Uma colheitinha rápida. E essa não é nem a maior safra, não. Essa próxima que tá vindo que vai ser fantástica. Agora a gente vai degustar essas delícias aqui, né? Olha só, esse álbum, eu tô apaixonado nele. O que a gente fala? Ele pode estar bem madurinho, bem madurinho. Quase passando, ele não estraga. Olha o San Andrés. Ele já começa a ficar mais murchinho. Vamos degustar esses dois aqui que estão mais maduros. Primeiro o San Andrés. Vamos lá. Passou um pouquinho. Tá vendo? O álbum tem essa diferença. É o mesmo tempo no pé esses dois aqui. E ele segura. Ele não fica passado. Vamos degustar esse outro San Andrés aqui. Porque esse aqui chegou até a perder o sabor. Agora vamos nesse outro San Andrés aqui que não tá tão passado assim. Amor, que delícia. É muito intenso o sabor deles. É muito intenso. É uma coisa maravilhosa. E olha que esse não tá nem tão maduro. Tá madurinho, mas não tá tanto tempo no pé quanto esse álbum aqui. Esse tá lindo. Ele chega a ficar um vermelho intenso, escuro. Nossa, olha só que coisa maravilhosa, meus amigos. Prova aí, senhor. Ele é muito gostoso, né? Uma coisa que eu acho impressionante é que a gente faz uma colheita. Aí eu falo que o San Andrés é melhor. Depois a gente faz outra colheita. Aí eu vou e falo que o álbum é melhor que os dois. Realmente são muito saborosos. Olha só. Que coisa delícia. O sabor dele é muito intenso. Ele é muito cheiroso. O álbum é muito cheiroso. Muito aromático. Nossa, meus amores. Ainda mais quando eu deixo ele ficar bem madurinho assim. Uma coisa fora de sério, meus amigos. Que delícia. Morango álbum e San Andrés. Indico, recomendo vocês terem em casa. Porque realmente eles vão produzir o ano inteirinho e são deliciosos. Então se inscreva no canal que a gente vai estar sempre postando dicas de cultivo e atualização do nosso pomaro e da nossa sortinha também. Aqui do lado eu vou deixar o vídeo de quando a gente plantou o morango álbum e o morango San Andrés. Aí dá pra vocês verem como eles eram antes e como eles estão agora. E ver que realmente dá certo. Ele se desenvolve muito rápido. Olha só, meus amigos. Eles são uma máquina de produção impressionante. E aí Obrigado.